Estou fazendo esse vídeo aqui para você comparar a altura disso aqui, dá mais ou menos 4 dedos. Eu vou pôr o tisil do lado disso aqui, ó. Ó, ele está de pé. Aqui, ó, tisil. Ó, o tisil, ele é menos, ele é da altura da vazia, ó. O tisil dá 4 centímetros de altura e uma chave de comprimento, ó. E já está comendo a cara do tisil. Cabe no palmo da mão, ó. Ó. Esse é o tisil. Aí. Dá para ele dormir dentro da vazia, para você ter uma ideia. Dentro da vazia. E a vazia, ó, um palmo aqui, ó. Dá para fazer uma cama para ele dormir. Ele dá trabalho para beber água aqui, ó. Ó, a altura dele não compara com a altura daqui, ó. Ó. Esse aí, ó. E ele já está comendo. Ó. 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 Obrigado.